Para você ter conteúdo local, você tem que ter condições para que esse conteúdo local venha ao mercado com qualidade, não é isso? E com volume, você tem ofertas. Então nós pensando nisso, não adianta só simplesmente você dizer o que é o conteúdo e buscar esse conteúdo. Nós precisamos, sobretudo, formar pessoas. E para isso nós temos um produto, um projeto, que é, acho que é muito interessante, que chama-se Multi-Choice Talent Factory, que chama-se MTF. Esse projeto é fundamental, por isso que eu digo, qualquer projeto que você tenha, você tem que ter uma sustentação para esse projeto de futuro, essa visão que você tem. Então, o Multi-Choice Talent Factory eu posso dizer que é exatamente o sustentáculo, né? A base desse projeto de cada vez mais você ter produtos locais com qualidade. Então, o Multi-Choice Talent Factory forma profissionais. Formas profissionais para televisão, para cinema, onde, dentro desse programa, que hoje ele é um programa, nós temos hoje dois angolanos, quase parte desse grupo de jovens africanos que estão sendo formados, esses profissionais vão sair desse um ano de formação aptos a produzirem do início até o fim qualquer tipo de conteúdo. E qual é o grande, eu acho que o grande, o grande fator diferencial disso? É que esses jovens também, eles vão ter uma responsabilidade de multiplicar isso aonde eles estiverem. Tem que disseminar o conteúdo. E além disso, nós vamos ter workshops locais, nós estamos lançando um agora em março, onde a gente vai ampliar essa, vamos dizer assim, esse projeto. Então, em março, nós vamos ter vários durante o ano, nós vamos abrir um workshop, que vai demorar uma semana, por exemplo, e nós vamos trazer profissionais internacionais que vão dar palestras. e nesses workshops vão estar abertos para a quantidade de pessoas muito maior do que apenas dois ou três. E aí nós vamos sempre difundir e trazer temas específicos que vão ajudar para que os profissionais locais cada vez mais estejam aptos e capacitados para produzir um bom conteúdo e com qualidade. Nós temos duas visões, né? A primeira visão é do crescimento do negócio. O crescimento do negócio, eu posso dizer que nós estamos muito bem. Posso dizer que nós temos... O que você vai continuar a crescer? Nós continuamos a crescer... A um ou dois dígitos? Dois dígitos, né? Posso dizer... Esse ano... Nosso ano fiscal, ele fecha em março. Então, nós fechamos ainda esse ano fiscal. Mas já posso dizer que com certeza vão ser dois dígitos. Mas posso falar do crescimento do ano passado, que foram 20%. Número de clientes, né? Num momento de crise enorme, que foi 2017, nós crescemos 20% da nossa base de clientes. Então, isso é muito positivo. É aquela história que eu falei que nos dá confiança de continuar investindo. Agora, ao mesmo tempo que nós temos essa curva de crescimento em clientes, a nossa curva de... A nossa curva é negativa em relação à receita. Convertendo em dólar. Não em quantos. Convertendo em dólar. Nós temos também um desafio grande, que é o... Um desafio que é a questão dos preços. Os nossos preços são preços... São os preços mais baratos no mundo. Não vou falar nem em África. Um conteúdo... Se você converter para o dólar um conteúdo premium nosso, que é o caso do Bué, por exemplo, custa hoje 28 dólares. Em nenhum lugar do mundo você tem um canal onde você tem conteúdos premium, como é o caso do desporto. Do desporto como o futebol de uma Premier League, uma Champions League, campeonatos de futebol mundiais, e outros desportos que nós temos uma variedade muito grande. Além de canais internacionais de filmes que trazem filmes de Hollywood. Todos esses conteúdos são considerados dentro do nosso negócio como conteúdos premium. E não existe lugar no mundo onde um conteúdo premium custa 28 dólares. E nós temos que sustentar isso, por conta até de regulamentação, que faz com que o nosso preço esteja, no caso, congelado por todo o tempo. Por outro lado, nós entendemos que nós simplesmente não podemos aumentar nosso preço de forma discriminada, porque existe um mercado. Hoje, no mundo, um pacote premium varia entre 65 e 80 dólares. Não vou nem para o mundo, eu vou para a África. Em termos de África, hoje, o valor de um pacote premium está entre 65 e 80 dólares. Esse é um patamar estándar, base, padrão de mercado. As questões que o BIAR melhoraram muito, eu tenho que dizer isso. Nós tínhamos um problema muito sério, como outras empresas também tiveram, que era a questão de emissão de divisas. Como eu disse, a grande maioria dos nossos produtos, nossos custos são em dólar. Então, nós tínhamos que transferir divisas, converter de divisas. E nós tivemos muitos problemas nos últimos anos. Posso dizer que essas últimas ações do Banco Nacional de Angola foram muito positivas. Nós conseguimos melhorar, não no ponto ideal, mas conseguimos, sim, melhorar a emissão de divisas. Já nos ajudou, pelo menos não foi tão negativo. Agora, posso lhe dizer que hoje o nosso maior problema é os preços. Os nossos preços não são compatíveis com o mercado africano. Eu não vou nem falar internacional, que aí começa-se a ter questionamentos, que a gente está comparando coisas... Com o incomparável, né? É, exatamente. Mas eu estou falando com o mercado africano. 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 Obrigado.